Mínima de 22 e máxima de 33 graus são as temperaturas desta sexta-feira 13, gente. Ontem, eu ainda estava aqui nos estúdios, né, quando começou a cair aquela água. Como Israel Spingola estava falando, tem lugares de Três Lagoas que não choveu ontem, como choveu forte e rápido aqui no bairro Vila Nova, viu? Mas olha, se você está pensando em chuva, fique tranquilo, porque esse final de semana não tem previsão de chuva aqui para Três Lagoas, viu? O céu está um pouco fechado lá fora, mas ela não deve cair nem hoje, nem sábado e nem domingo. Então, teremos aí um final de semana ensolarado. Agora, você que nos acompanha aí pela TVC Canal 13.1 e também, né, pelas nossas lives do Facebook, vamos dar um pulo lá fora para ver como que estava o tempo hoje de manhã. Olha só, imagens do nosso repórter cinematográfico Max Silva, do centro de Três Lagoas, né? Algumas nuvens no céu, em algumas áreas, depois céu aberto em outras partes, né? E, claro, gente, tempo parado, mínima de 22 foi de manhã, né? E nós chegaremos, então, aos 33 graus. Solzão já ali, reinando na nossa cidade. E, assim, seguimos com essas imagens de Max Silva. Olha o passarinho aí bem pleno de manhã, né? Imagens também de um IP branco, gente. Dizem, né? Dizem, não. Acho que a cada mês do ano tem uma cor do IP aí. E agora nós estamos com o IP branco. Vamos saber, então, as temperaturas para amanhã, esse final de semana, né? Claro, aqui em Três Lagoas, mínima de 21, máxima de 35. Brasilândia mínima por lá é de 20, máxima de 35 também. Água clara, mínima de 22 e máxima de 35 graus. Em Aparecida do Tabuado, mínima de 22 e máxima de 34. Paranaíba, mínima de 22 e máxima de 36. Inocência, mínima de 21 e máxima de 35 graus. Então, você que ainda está aí na semana do saco cheio, né? Está com a criançada. Esse final de semana está propício. Está calor, mas não vai ficar aquele calor intenso, né? Dá para aproveitar bastante aí com essa turminha. Israel Espíndola.